Galera, a gente tava falando aqui de academia e aí chega essa figura aqui ó. É, ó. Já contando. Por amor de Deus, não fale que eu peço academia pra mim não, eu vou derrubar você. Por quê? O nome do sabor do seu filho. Ah, isso é negócio de doido, não. Eu baixava assim, virava pro outro lado. Não, 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 não. Não, 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 não. Que festa é isso? Não, não, não. Não foi no outro dia, mas sim, não. Não, 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 não. Ô, lobicho, deixa de ser mentido. Você viu academia ou não foi? Cadê que iria rapazinha? Pega aqui Chico, por favor, pega aqui. Eu baixei a facinha, virava assim, virava assim. Aí quis ir pra facinha, aí eu... Não, não. A coisa é que você tava numa festa. Ô, Tães. Que festa? Olha pra cá. Essa vez, essa vez, ela sabe? Pega aí e me derrubou, quando eu saí nem eu peço na academia. Pega aí, pega aí, pega aí na cadeia. Aí botaram um rabinho de ferro. Que eu pegar aqui. Aí, assim abaixo. Aí eu virava. Aí eu levanto de novo. Aí eu levantava. Aí vai de novo. Me deu pra cá. Não, 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 não. Aí eu virava pra um lado e virava pra outro. Ah, não, não, não. Aí tu treinou assim. Deixão foi bom. Eu vou pra academia e treino assim, ó. Não, 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 não. Não, não. Porque o meu treino foi diferenciado. Eu não faço assim. Quando eu tô na guardinha. O treino dele foi diferenciado. Como era o seu treino? Essa vez, você me derrubou com a academia de mulher. Assim, aí você abaixa. Aí você me derrubou com a academia de mulher. Aí você me derrubou com a academia de mulher. Aí você me derrubou com o campo. Pagando coisa pra outra. E as mulheres receberam muito bem. Recebiam direitinho. Não, recebiam muito bem. E no outro dia? No outro dia o que? Não, não. No outro dia vai ser coisa que eu nunca estava. Ô, Tânia, mas escute. A pessoa quando é fuboca, a pessoa tem que ir pra que academia? Como é? A pessoa é fuboca. A pessoa tem que ir pra academia de mulher, não? Quem? E você quer dizer o que por isso? Não, você não é fuboca, não. Não, você não é fuboca. Não, você não é fuboca. Não, você não é fuboca. Você não é fuboca. Não, essa demonstração... É de onde que é? Ó, essa demonstração que você estava aí, meu amigo. Foi a inferiça. Foi a inferiça. É porque a gente chegou, aí ela falou. Olha, como o Tony é um artista, então é uma pessoa muito legal. Voou e botaram lá em cima. Aí ele tá... Aí quando a escola é demais. Ele já tá com os braços muito fortes. Aí eu vou passar um treino superior, né? É inferior. É inferior. É inferior. Aí eu vou passar um agachamento. E o que é inferior? É da cintura para baixo. É um treinamento? É um tre... Como é, velho? É um treinamento? Vanessa, eu estou fazendo até uma história aqui. Você já fez a janta hoje. Mas hoje é sábado. Eu queria comer algo diferente. E você quer comer o que? Tu já viu aquela mina da banca de pastel ali na pracinha? Ela faz um pastel muito maravilhoso. Você não faz ideia do pastel dela. Olha. E eu já vi. 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 Ó, uma delícia. Não. E hoje é sábado. Você está dando para levar o mundo. Só a nossa colônia. Não. 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 Me dá meu celular. Oxi, menina. Se controla. Uma tão bonita dessa. Tem uma maravilhosa dessa. E por que você já entrou trabalhando com história de mulher? Você quer me tirar do sério mesmo, hein? Não. É porque eu sou o Nelsinim. Não está com um assunto tão legal aqui. Não, eu tinha. Agora ficou mais legal ainda com o chefe. Mas o chefe não. E o chefe não chegou lá. O chefe deixe de tirar. Eu vou agora deixar para nós ir comer esse passeio. Tá. Eu também não vou trabalhar mais nem do mês. Eu tenho que levar ele no mesmo saco mesmo. Mas você não vai. Eu tenho que ir embora. 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 Menino doé do futebol. Que tu não gosta disso não. Cai fora. Esquece que você quer passar e eu. Caio está lá dentro de um mundo de pôr. Isso que é... Não, você é muito maldosa. Maldosa? Olha só qual a história aqui do Chega. O que que eu falei? O que foi então? Não. O que eu falei? Você está fazendo aí eu? Você perguntou para mim. Não, eu falo só que você achei de pôr. Não. Não. De cabelo. Eu só falei para você que hoje é sábado. E que eu queria comer algo diferente. Queria comer a unha de pastel. Mas eu falei para ela. Você agraçou Jô. Você agraçou Jô. Como ela tem o poder de distorção. Não está vendo onde é que as histórias se transformam em uma... Coisa... E por que a risadinha? Por que essa cara lisa? Que você chegou aqui com essa cara lisa. Porque você acabou de dar conta. Graças. Agora imagina. Agora para você ver como que é. E eu nem toquei no assunto. Não lembra? Já começou? Ei, 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 ei. Eu vou arrotar seus cabelos. Oxi. Oxi. Ele não falou. Ele não falou. Ele não falou. Ele por enquanto está falando só de tradu. Ele não falou na máquina. Ele não falou. Ei, coxinha. 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 O que você está fazendo o que aí, Cha? Eu estava falando. A carreira ali que estava suja foi limpar. Ó, ele estava dando certo não. Essas coisas não, viu? Está todo o pessoal aí, nem os pais, falando no canal aí. mandando mensagem para o meu Instagram dizendo que é para não parar com essa história a partir de hoje eu não quero mulher não vai em casa eu não quero esse tipo de satadeza mais eu já falei, não quero, acabou mas que satadeza eu também não quero, estou só dizendo eu sou você em todo plano desse jeito? desse jeito? é coisa que ele está dando na sua cabeça é coisa que ele está dando na sua cabeça isso é coisa que ele está dando na sua cabeça é, chega aí chega aí, chega aí você vai para, para, para para, 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 para para, 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 para para, 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 para para, 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 para é coisa que estou dando na sua cabeça se controla, você é uma moça, uma mulher tão bonita é, uma índia zona é, não é, não eu vou lá para isso ô, xarmi, sabe isso é culpa tua isso é culpa tua isso é culpa tua e do teu filho e de tono eu? é culpa nossa não, é culpa de você que fica botando na cabeça coisa que não insere é, é culpa tu está andando com esse safado ali, ó e tu está chegando com essas palhaçadas em casa com ele ali, botando tu no mau caminho quem? quem você estava fazendo? quem? pronto é doido é doido aí na bolada é doido Luzinha vem, vem, vem e jantar, cara eu estava, até comentei com você que eu queria comer algo diferente hoje, mas vai agora espera aí, você vai comer tudo vai, vai, vai vai não, manda ele para comer a boca não mas é é piqui ele quer piqui ele está procurando a Luzinha é piqui então pera aí eu nunca vi eu nunca vi um piqui tão bom eu nunca vi um piqui tão bom aqui tem você não quer piqui? você não quer? eu não, eu não vou não, piqui não ó, a partir de hoje eu não amo casa mais eu não faço comida, sabe por quê? porque vocês estão enchendo a língua vocês estão enchendo a língua porque eu fico tratando vocês vêm fazendo comida e arrumando em casa aí vocês vêm enchendo a língua e vão pagar a cama lá na minha casa olha o que eu vim fazer aqui eu só vim puxar a língua você hoje vai comigo no sofá eu não quero saber eu não quero saber eu vou dormir onde? eu não quero saber não eu vou dormir onde? no sofá ela só não vai na cama e eu me laço no sofá tem a luz não toma deixa eu vou piqui ó, se o piqui tivesse cozinhado eu ia comer mas quando está agora eu vou chupar cara, é sério, eu nunca vi um piqui tão bom ó, piqui ó, piqui piquitão é ó, piquitão olha o tamanho desses onde é que os piqui estão? aqui, na sacola Luiz Alves Luiz Alves e São Miguel é